É meia-noite, eu preciso te encontrar Existem coisas, irmão, que devemos conversar Milhões de amigos e ninguém para ligar Céu bonito e minhas noites tão manchadas Pa, 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 sei que posso te encontrar Pa, 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 em todo lugar Pa, 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 sei que posso te encontrar Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Medo, alegria, raiva ou tristeza O importante mesmo é que a mágica permaneça Por onde quer que eu ande, sei que posso te encontrar Os seus olhos me guiam, para onde quer que vá Para onde quer que vá Pá, 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 pá Sei que posso te encontrar Pá, 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 pá Em todo lugar Pá, 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 pá Sei que posso te encontrar Pá, 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 pá Legenda por Sônia Ruberti